Olá meus amigos, minhas amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dilar Cunha, sou corretor de imóveis. Hoje estou em Araricá para mostrar para vocês uma casa nova com dois dormitórios. Fica comigo até o final desse vídeo para conhecer todos os detalhes do imóvel. Fica comigo até o final desse vídeo. 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 A gente se vê no próximo vídeo. Fica comigo até o final desse vídeo.